Olá viajantes! No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o passeio de Lagunas Escondidas de Balpinate no deserto do Atacama. Já vou preparar vocês que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque sempre que eu faço esses vídeos explicando sobre os passeios que a gente realiza, fica um pouquinho mais extenso porque eu gosto de fazer um manual completo sobre esse passeio, para que você tenha todas as informações relativas a esse passeio em um único local. Então eu sempre inicio com as estruturas, digamos assim. Eu começo falando sobre algumas dicas rápidas, depois eu passo para itinerário, depois para perguntas frequentes, depois para quando ir, ou seja, qual a melhor época do ano para fazer esse passeio, que roupa levar, o que eu lavar na mochila e dicas finais. Então por isso ele fica sim um pouquinho mais extenso, mas eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sem nenhuma dúvida sobre o passeio de Lagunas Escondidas de Balpinate. Vamos começar? Duração. Esse passeio a gente faz um período da tarde, entre 3 horas e até 7 e meia, mais ou menos. A gente já inclui alimentação nesse passeio, que são alguns snacks para a gente aproveitar o pôr do sol, comendo umas coisinhas gostosinhas chilenas. Ponto de partida é a Rua Caracoles, o endereço exato eu passo para vocês pelo WhatsApp, e o ponto de retorno também é a Rua Caracoles, ou seja, o centro do povoado de São Pedro. Para que seja mais fácil que vocês entendam essa dinâmica do deserto, qualquer passeio que a gente sai à tarde, a gente sai da Rua Caracoles e volta para a Rua Caracoles. Se é um passeio que a gente sai de manhã, aí sim a gente passa para buscar você no seu hotel e o retorno vai ser também para a Rua Caracoles. A gente só deixa vocês no hotel, na volta, quando é o passeio do Tua Astronômico, porque sim, a gente volta muito tarde desse passeio, ou o Salar de Uyuni. E como vocês já sabem, se vocês tiverem assistido os outros vídeos dessa série explicando os passeios de Atacama, alguns passeios, quase todos, têm ticket de entrada. E você paga esse ticket a parte do preço do passeio, diretamente lá para as comunidades atacameias que administram o local. E nesse passeio específico, o ticket custa R$ 5.000. Então você já tem que deixar esse valor reservado à parte do valor do passeio. Altitude, 2.400 metros. Então esse é um dos passeios que você pode fazer no início da sua viagem. Primeiro dia, no segundo dia, e aí a gente vai subindo de altitude para que vocês estejam mais aclimatados e não sofram tanto com mal de altitude. Então nos primeiros dias, sempre comecem com os passeios de até 2.600 metros. Aí a partir do terceiro dia, você vai aumentando para 3.500 e vai subindo. Lá no site do Double Love Chile, eu já deixei tudo preparado dessa forma. Eu estruturei os botões de cada passeio, onde tem todas as informações, de acordo com a altitude. Então tem um bloco de passeios que você pode fazer no início da sua viagem, depois tem outro bloco que você pode fazer na metade e o bloco para você fazer no final da sua viagem. Disponibilidade, o ano inteiro. A gente faz esse passeio todos os dias. O que precisa para reservar? Fala comigo pelo WhatsApp, a gente vai fazer todo o seu planejamento de viagem, o seu roteiro, vamos organizar os melhores passeios de acordo com o seu perfil de viajante e para deixar certinho a sua vaga no dia exato que você quer, você paga 30% como um sinal de adiantamento. Para cancelar ou remarcar esse passeio, você tem até 48 horas antes do início da atividade, o início do passeio, para eu te devolver 100% do valor dessa taxa de reserva. Agora vamos falar sobre o itinerário desse passeio. O primeiro ponto, obviamente, é o ponto de encontro. Você chega na Rua Caracoles às 3 horas, de preferência com 15 minutos de antecedência, porque a gente sempre sai na hora e o motorista não espera por nenhum cliente atrasado. Então, fiquem atentos com o horário e cheguem 15 minutos antes. O endereço exato, eu sempre passo no WhatsApp um dia antes da realização do passeio. Segundo ponto, a gente já vai assim direto para as lagunas escondidas de Balterate para a gente aproveitar bastante. E assim que a gente chega, vocês já vão perceber o porquê que elas são conhecidas como o Tesouro Escondido do Deserto do Atacama. São sete lagoas com uma coloração de azul turquesa tão intenso que chega a doer os olhos. Sério, gente, é maravilhoso. E o legal é porque cada laguna, laguna é lagoa, né? Tem um tom de azul tão único e diferente uma das outras que é isso que dá esse tom de diferenciação legal para esse passeio. Porque cada um tem o seu tom de azul turquesa próprio, contrastando com o branco da areia e os vulcões ao redor. Gente, é aquela paisagem típica de tela de fundo de Windows do computador. Desse nível para cima. A gente vai estar no Salar do Atacama, entre a cordilheira de sal e a de Domeico. A primeira coisa que vocês irão reparar é que existe algo branco em grande quantidade ao redor dessas lagoas. Isso nada mais é que sal. Essas lagoas têm uma concentração altíssima de sal. Para que vocês tenham uma ideia, o mar tem 4% de sal. E essas lagoas têm de 30% a 35%. E o que isso resulta para nós? A capacidade de flutuar nessas lagoas. Absolutamente incrível! Ah, uma coisa muito importante que eu vou pedir já para vocês é para vocês estarem atentos ao caminho demarcado entre a primeira lagoa e a última. São os chamados sendeiros. Eles têm um limite e você não pode caminhar fora desse limite. Caminhe sempre dentro dessa trilha demarcada. E tenha cuidado também com as pedras no chão. Por isso que a gente nunca recomenda que você vá de Havaianas ou um sapato com sola fina. Porque as pedras de sal tem algumas que são pontiagudas e podem machucar o seu pé. Então sempre vão com os sapatos bem reforçados e levem a Havaianas também. Mas só para aquele momento que você sai da piscina, da piscina, da lagoa, até o seu pé secar e você voltar para o seu calçado mais reforçado. E vocês vão perceber também que tem uns buracos de cor mais clara em cada uma dessas lagoas. E isso nada mais é do que a densidade dos minerais nessas águas. Mas o Gui vai explicar super direitinho e com muitos detalhes para vocês. Terceiro ponto, hora do banho. Gente, as únicas piscinas habilitadas para banho são a primeira e a última. A de número 1 e a de número 7. Isso porque eles preservam todas as outras para que sempre fiquem com essa cor azul turquesa tão linda para as nossas futuras gerações, para que os nossos filhos possam ir lá e também apreciar da mesma cor que a gente vê. Porque quando a gente entra na água, obviamente a gente vai alterar todo o pH. Se fala assim, gente, pH. Enfim, as substâncias lá da água, os minerais. Quando a gente interage com a natureza, a gente sempre deixa rastros. Então por isso eles colocaram só a primeira e a sétima para banho e todas as outras preservadas. E só para que vocês entendam por que eles fizeram isso, um dia um turista, a gente não sabe a nacionalidade, ele mesmo sabendo dessa regra, que só podia entrar na 1 e na 7, ele entrou em uma das lagoas proibidas e levou mais de um ano para a lagoa recuperar a cor natural dela. Gente, quando o cara entrou lá, ele afetou toda a biodiversidade daquela lagoa. Mais de um ano para a recuperação. Uma pessoa! Vocês estão entendendo a gravidade? Gente, tem cada pessoa nesse mundo tão errada, né? Ai, Jesus. Orientações para o banho de vocês. Quero lembrar que a água é muito gelada. Não é pouco não. É muito gelada. Os únicos locais com água quentinha que vocês vão encontrar no deserto são nas termas de Puritama e nas termas de Geyses delitátil. Fora isso, gente, todas as outras lagunas que vocês forem para tomar banho, vai ser uma água gelada. Isso vai impedir que você aproveite o seu passeio e tenha uma experiência maravilhosa no deserto? Não, não vai. Porque você vai chegar e você vai abstrair, né? Você não vai pensar que está gelada. Você vai pensar em aproveitar a experiência. E uma outra orientação. Eu recomendo que vocês fiquem no máximo 20 minutos em cada lagoa. Fica 20, sai 10, depois mais 20. Isso porque as lagoas têm uma concentração altíssima de sal. Como eu falei antes, é uma porcentagem entre 30% e 35%. Então, quanto mais sal, mais sensível a nossa pele tende a ficar. Então, eu recomendo que façam esses intervalos para não passar nada com a pele de vocês. E se quando vocês saírem e verem a pele toda esbrançada, isso não é ressecamento, tá, gente? É o sal na pele de vocês. Apenas isso. Mas lá mesmo vocês vão encontrar umas duchas que não precisa pagar nada mais para a utilização. O valor já está incluso no ticket que vocês pagam para entrar. E é importante falar também porque algumas pessoas podem ter problema com isso, mas não são duchas individuais. São duchas compartilhadas, só que são separadas por gênero. Tem uma parte só para o feminino e uma parte só para o masculino. E depois disso, a gente para em um local fenomenal da estrada, rodeado, assim, de vulcões, para a gente comer os nossos snacks e apreciar um dos momentos mais bonitos do dia, que é o nosso pôr do sol no deserto do Atacama. E por último, a gente vai deixar vocês lá no centro de São Pedro por volta de 7 horas, 7 e meia. E vocês com certeza vão estar maravilhados depois de terem conhecido as lagoas com as águas mais claras do Chile inteiro. O que inclui o passeio? Guia turístico, snacks para o pôr do sol e o translado de ida e volta. Perguntas frequentes. Posso fazer esse passeio no primeiro dia da minha viagem? Pode sim e inclusive recomendo. Porque como é uma altitude mais baixa, né, de 2.400 metros, é a mesma altitude de São Pedro. Então você não sofre com um mal de altitude. Você já está ali na mesma base, né, no mesmo nível. Então é um ótimo passeio para você fazer nos primeiros dias da sua viagem para já ir se aclimatando. É verdade que dá para flutuar? Ah, é verdade. Como eu falei, tem uma concentração de sal entre 30% e 35%. Então você tem uma experiência parecida com a do mar morto. É uma das experiências mais singulares que vocês podem fazer no deserto Atacama. As duchas são de água quente? Não. São de água gelada. Mas é muito importante que vocês passem por essa ducha para tirar o excesso de sal do corpo. Para não deixar a pele muito sensível. Essas lagoas são naturais ou artificiais? Sabe a resposta? São artificiais. Por causa da extração do lítio na região. Laís, eu só quero entrar em uma das lagoas. Qual que você mais recomenda? Recomendo a primeira. Sabe por quê? Porque se você for na sétima, você vai tomar banho e quando você sair, você vai ter que voltar o percurso inteiro com a água salgada no corpo até chegar no ponto inicial para as duchas. Então, recomendo que você vá na primeira mesmo. Eu, particularmente, quando eu fui, fui nas duas e foi uma experiência maravilhosa. Agora, se você realmente só quer entrar em uma, então na primeira. Mas pensando mais por esse lado do frio. Laís, não sei nadar. Posso entrar nessas lagoas? Pode. Porque como a concentração do sal é tão alta, você não vai afundar nem que você queira. Então pode entrar sim. Dá pra fazer esse tour e o tour astronômico no mesmo dia? Dá sim. Mas nesse caso, você tem que pegar o horário do tour astronômico mais tarde. Não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo aqui no meu canal explicando tudo sobre o tour astronômico. E a gente tem dois horários de saída. No inverno, a gente sai 7 horas ou 9 horas da noite. E no verão, a gente sai 10 horas ou meia-noite. Então você pega o horário mais tarde, de acordo com a estação do ano que você vier. Porque aí dessa forma, não vai chocar com os horários de chegada desse passeio. E você também vai ter tempo de comer alguma coisa. Quais os cuidados que eu preciso ter nesse passeio pro inverno? Bom, vamos lá. Recomendo que você leve roupas bem quentes, assim, bem pesadas mesmo. Porque faz frio. Não esquece de levar protetor solar. Porque mesmo no inverno, com o branco do sal e o reflexo da água, você pode se queimar muito. E tentem levar roupão ao invés de toalha. É mais cômodo pra vocês. Posso entrar de bermuda ou com roupas maiores? Olha, por regra, eles não deixam entrar nas lagunas com roupas que não sejam apropriadas pra banho. Fora que quando você vai com bermuda, o sal gruda mais, né? Na sua roupa e na sua pele. Então eu realmente recomendo que você vá ou de biquíni ou de sunga. E uma última recomendação é que vocês levem uma garrafa de água extra, além da que vocês vão usar pra beber. Por quê? As lagunas estão aqui e o local das duchas é um pouco afastado. E tem gente que se incomoda com a sensação do sal na pele. Então com essa garrafa de água extra, você já dá uma jogada, assim, no seu corpo pra tirar o excesso. E já vai ser um alívio instantâneo. Então é uma sugestão extra pra quem tem, assim, né, uma sensibilidade, um tico-teco com a pele e não quer ficar incomodado com esse sal. Qual época ir pra esse passeio? Na época quente, é mais agradável de entrar nas lagunas porque o sol vai estar batendo, então vai dar um contraste com o gelado da água. Então é, sim, mais confortável de você fazer esse passeio no verão ou na primavera, porque vai ser mais quentinho, né? No inverno vai ser muito gelado, muito gelado. Só que independente da época que você vá, é muito importante que você leve um agasalho corta-vento pra quando vocês saírem das lagunas. Coloca o roupão, se seca e depois esse agasalho corta-vento porque venta muito. E esse vento é o que provoca essa sensação extrema de frio, né? Então, melhor prevenir do que remediar. Mas quanto à paisagem, não tem nenhuma mudança de paisagem, tanto no verão quanto no inverno. A gente só vai ter uma mudança brusca de paisagem nesses passeios de Atacama, nesses que são com altitude super, super elevada, sabe? Depois de 4 mil metros. Qual tipo de roupa usar? Primeira camada. É essencial em qualquer época do ano. Roupa de banho pra entrar nas lagoas. Biquíni ou sunga, porque quem entra com roupas maiores só faz com que o sal grude mais. Segunda camada. Época quente. Camisa de manga longa, pra proteger do sol ao longo do dia, junto com muito protetor solar. Calças soltas ou shorts leves. Época fria. Sweater, moletom, só até o momento em que chegarem nas lagoas, porque pode fazer um pouquinho de frio durante a caminhada. Calças reforçadas. Terceira camada. Época quente. Casacos leves pro período da manhã e agasalhos corta-vento pra durante o dia. Época fria. Casacos de inverno pesados. De preferência, aqueles com pelinhos por dentro. Atenção. Jaquetas e sobretudos não costumam dar conta do frio. Nos pés, sapatos fechados. Sapatos grossos e que cubram o pé inteiro pra proteger das pedras de sal um pouco pontiagudas que temos no caminho habilitado pras caminhadas. Ou seja, entre as lagonas 1 e 7. E não esqueçam de levar havaianas pra quando saírem das lagoas e forem tomar banho. O que levar? Câmera, snacks, água, uma garrafa pra que você vai consumir de água potável e outra garrafa pra você tirar o excesso de sal do seu corpo. Protetor solar protetor labial boné óculos de sol toalha roupa de banho elástico para o cabelo e havaianas. E pra gente finalizar o vídeo algumas sugestões extras. Não esqueçam de fazer o seguro viagem que é muito importante pra qualquer viagem que você vai fazer. Pode falar comigo que eu tenho ótimas recomendações pra seguro viagem e tem um cupom de desconto também. Segunda informação a gente tem banheiro disponível no setor das duchas e não precisa pagar nada mais pela utilização. E por último não esqueçam de levar o agasalho corta-vento porque como eu falei pra vocês venta bastante então o agasalho já vai proteger muito o corpito de vocês. Terminamos o nosso guia manual sobre o passeio das lagunas escandidas de Baltenat. Espero que vocês tenham gostado. qualquer dúvida ou se vocês já quiserem reservar diretamente os passeios comigo é só falar pelo whatsapp o link vai estar aqui embaixo na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o meu like e até o próximo do Atacama. Um beijo! Tchau!